A história do Brasil é grande e complexa. Passamos por muitas transformações e por isso, muitas das vezes, algumas partes são contadas de formas romantizadas ou até mesmo simplificadas, o que acaba se criando alguns mitos e falaremos deles agora. O primeiro grande mito, e que até já foi contado aqui no canal, é de que as cores da bandeira são referentes a algumas características do país, como o verde representaria as florestas, o amarelo, o ouro, o azul, o mar e o branco a paz. Só que a verdade é bem diferente. O verde e o amarelo eram as cores das casas reais de Bragança, a qual pertencia Dom Pedro I, e Habsburg, da imperatriz Dona Leopoldina, e já estavam na bandeira imperial. Depois foi acrescentado o azul, que seria referente ao céu do Rio de Janeiro, na noite da proclamação da república. A segunda história é do café com leite. É uma história que dá uma ideia de que a política se deu através de um perfeito acordo de fazendeiros paulistas e pecuaristas mineiros entre 1898 e 1930, com um revezamento entre os estados. Porém, das 12 sucessões presidenciais que ocorreram no período, somente duas aconteceram com este rodízio. Além disso, a principal riqueza de Minas também era o café, portanto estaria mais para uma república do café apenas. A terceira é de que a independência do Brasil ocorreu apenas com um grito. Um outro grande mito, afinal, Dom Pedro I, em 7 de setembro, deu o início a uma independência do Brasil, mas, na verdade, o país teve que enfrentar batalhas até 1824 e ainda pagou a Portugal uma indenização de 2 milhões de libras. A quarta é de que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea por ser abolicionista. A história costuma trazer a princesa Isabel quase como uma heroína pelo fim da escravidão. Pode até se discutir se ela era abolicionista ou não, como alguns defendem, mas o fato é que a abolição ocorre por pressão de movimentos abolicionistas. A história, inclusive, faz de tudo para pagar negros importantes como Luiz Gama, André Rebouzos e José do Patrocínico lutaram neste processo. Além disso, a Lei Áurea foi aprovada no Parlamento Brasileiro, e, portanto, a função da princesa Isabel foi apenas de sancionar a lei na ausência do Imperador Dom Pedro II. Por fim, de que a luta da Inconfidência Mineira era pela independência do Brasil. A criação de um mito em torno de Tiradentes, feita pelos militares na época da Proclamação da República, transformou a Inconfidência Mineira em quase que uma luta pela independência do Brasil, quando, na verdade, era apenas uma revolta criada contra os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Então é isso. O que você achou dessas histórias? Comenta, curte, se inscreve no canal e dê sugestões do que mais você gostaria de ver aqui no outro lado da história. Valeu!